Nós estamos aqui no pátio da CEMEC, que é a Secretaria Municipal de Educação e Cultura aqui do município de Rolim de Moura. E aqui os pés de pingos de ouro estão tomados por lagartas gigantes, uma espécie de mariposa ou traças que é comum no tropical e no subtropical da América, do sul do Brasil ao sul dos Estados Unidos. São lagartas que podem chegar até 15 centímetros. Elas são coloridas e isso acabou chamando a nossa atenção e até mesmo de quem passou por aqui neste dia de hoje, como vocês vão acompanhar. Realmente, os pés de pingos de ouro aqui estão tomados por lagartas gigantes. Essas ocorrências estão muito em função das variações climáticas e também da oferta de alimento. Então, esses insetos podem ocorrer dessa forma, em grande quantidade, em função desses fatores climáticos e ambientais. Então, esses insetos criam uma condição ambiental favorável de alimento que vai favorecer a sua reprodução. Então, o inseto vai reproduzir em grande quantidade e em um curto espaço de tempo, causando uma superpopulação, que a gente chama ecologicamente de um chamado surto. Tem algumas lagartas que apresentam pelos ou certos espinhos que podem ser urticantes, causar alergias, dor, irritação em geral. Então, quando os insetos têm essas características, a gente tem que ter um cuidado de não tocar eles para evitar, caso ele seja urticante, evitar esse mal-estar da pele. Esse inseto, a gente não conhece ele como uma praga agrícola. Mas, pelo fato de ele estar causando danos, lá no jardim, no caso, ele pode ser considerado uma praga porque está afetando a aparência da planta e, consequentemente, do ambiente. Então, desse ponto de vista, ele pode ser considerado também uma praga. Não se tem recomendação para esse grupo de insetos, de controle para eles. Mas, fica muito a critério da pessoa, do município, se vê necessidade de fazer isso. Mas, eles ocorrem em ciclos, esses insetos. E acabam, pela diminuição da oferta de alimento, que ele vai causar um dano e praticamente comendo todas as folhas, e, consequentemente, ele vai morrer também. Não totalmente, mas vai também diminuir a sua população em função da falta de alimento. Então, naturalmente, essa população vai diminuir.